Batatinha Frita Um, dois, três Batatinha Frita Um, dois, três Sempre que você me olha vira estátua Não consigo andar em direção exata Acho que estou gostando de você Sempre preciso te fazer uma visita Mas parece até que a batatinha frita Quando chego perto não consigo me mexer Não entendo porque isso me acontece Quero conversar mas minha voz desaparece Meu bate com o bumbum do coração Acelera pra valer Acho que vou te mandar um bilhetinho Com açúcar, com oferta e com carinho Pra dizer que eu tô gostando de você Batatinha Frita Um, dois, três 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 Um, dois, três Maravilha estátua Não consigo andar em direção exata Acho que estou gostando de você E você Sempre pense em te fazer uma visita Mas parece até que a batatinha frita Quando chego perto não consigo me mexer Não entendo porque isso me acontece Quero conversar mas minha voz desaparece Meu bate com o bumbum do coração Acelera pra valer Acho que vou te mandar um bilhetinho Com a suca, com a feta e com carinho Pra dizer que eu tô gostando de você Batatinha frita, um, dois, três 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 Batatinha frita, um, dois, três